www.plantãopolicialipatinga.com.br Ocorrências policiais A polícia militar foi acionada em relação a um furto de motocicleta CBX 250 Twister. Cor preta, placa HET 0243, na Avenida Tancredo Neves, nº 5038, no bairro Caladinho, em Coronel Fabriciano. A vítima relata que estacionou seu veículo na guia da calçada no domingo, dia 6, por volta das 6 da tarde, e que ontem, por volta das 3 da tarde, sentiu a falta do referido veículo. No local, possui câmeras de segurança, porém, não estava posicionado no ambiente onde a motocicleta estava estacionada. Os procedimentos cabíveis estão sendo realizados pela polícia militar. E mais um roubo à mão armada a um cidadão aconteceu nesta madrugada no Parque Ipanema, em Ipatinga. Segundo a vítima, se encontrava no interior do parque, ocasião em que foi abordada por dois indivíduos, sendo um deles de cor parda, estatura alta, trajando calça larga, cor preta e boné laranja, em companhia de outro infrator, cor clara, forte, estatura baixa, trajando blusa de frio, cor preta e calça escura. Ainda segundo a vítima, o primeiro autor, armado com uma faca, anunciou o roubo, jogando a vítima ao solo e encostando a faca em seu pescoço. Roubou um aparelho celular, aproximadamente R$ 180,00 em dinheiro, e uma bicicleta poti, cor cinza, fugindo na sequência, sentido a Avenida Roberto Burle Marx, na bicicleta subtraída da vítima. A polícia militar foi acionada e segue o rastreamento, no intuito de identificar, localizar e prender os autores, bem como recuperar os bens subtraídos. E um homem foi preso ontem no bairro Esperança, em Ipatinga, por agressão a uma mulher. As informações com o repórter Jota Passos. Trazendo aqui dentro a participação do sargento Márcio Souza. Trouxe conduzido, cidadão, inclusive de nacionalidade diferente. E ele veio conduzido, acusado de lesão corporal. E é ele, o sargento Márcio, quem está conosco, para nos passar detalhes desta ocorrência. Onde se deu e como se deu. Ô Jota, esses pessoal, eles sempre dão problema. Já é antigo, já. Hoje a mulher procurou ele no Esperança, onde ele está residindo agora, para ver o filho que está morando com ele tem umas duas semanas. E ele não quis deixar ela ver a criança. Ela insistiu, ele acabou agredindo ela, empurrando ela no chão. Ela também, enfurecida, passou a unha no pescoço dele. Aí é o momento que nós comparecemos no local e conduzimos dois para a delegacia com motores. E claro, né, o sargento Márcio, a importância da presença da polícia militar, caso não chegue, poderia evoluir para uma situação mais grave. Exatamente. Ainda mais que ele já cumpriu pena por violência doméstica. E já é conhecido no meio policial, mesmo de nacionalidade diferente, ele é conhecido no meio nosso já como violento. Ele é de qual país, o sargento Márcio? Ucraniano, é da Ucrânia. E o senhor consegue pronunciar o nome dele? Porque o nome dele é complicado, hein? O primeiro nome dele é Iaroslave. Iaroslave? Exatamente. E a mulher é brasileira? Exatamente. Cleidiane. E já é conhecida da polícia também ou não? É conhecida no sentido de vítima, né, de ocorrências pretéritas aí. Até porque, né, sargento Márcio, foi muito feliz na colocação do senhor. O que nós temos tido nos últimos dias de agressão à mulher, a crime Maria da Penha e embriagueza ao volante, é uma loucura aqui no Vale do Aço. Tem acontecido muito, Jota. Tem acontecido muito. As pessoas estão mais conscientes, estão ligando mais para a polícia, tomando mais medidas cabíveis, porém ainda é alto o número. E um detalhe, né, é importante a participação de forma anônima, ninguém precisa identificar. O que interessa para a polícia é a denúncia, né, respaldada pela responsabilidade e pela clareza. Exatamente. É uma coisa que a sociedade precisa de conscientizar, que precisa de denunciar, ajudar a polícia aí no dia a dia, que a tendência aí é melhorar cada vez mais. E ontem a polícia militar foi acionada no bairro industrial em Ipatinga. A guarnição foi empenhada pelo COPOM para atendimento de uma ocorrência iniciada como ameaça, tendo como vítima um menino de 10 anos. Durante o atendimento, a mãe da criança relatou aos militares que, nesta data, quando seu filho saía da escola, foi cercado por um menor de 15 anos. Ocasião em que ofereceu drogas à vítima e ainda tentou aliciá-lo para auxiliar na venda de entorpecentes no bairro e que, diante da negativa, prensou a criança contra o muro, o ameaçando e desferindo-lhe um tapa. Ainda segundo a mãe da criança, o seu filho lhe confidenciou que o assédio do autor tem ocorrido ao longo de uma semana e que, nesta data, a situação se agravou com a agressão comunicada. Face ao exposto, policiais militares já cientes do envolvimento do autor no tráfico de drogas naquela localidade, deslocaram para as proximidades da residência do mesmo, cercando a casa. Ao ser feita a chamada no portal de sua residência, o autor do crime apareceu no terraço e, ao avistar os militares, arremessou uma barra de maconha num lote atrás de sua casa. Contudo, tendo em vista o cerco policial anteriormente feito, já havia militares no lote, os quais arrecadaram a droga dispensada. Na sequência, policiais verbalizaram com o autor, porém o mesmo se negava a abrir a residência, sendo necessário que os militares escalassem o muro, ocasião em que efetuaram a detenção do menor infrator dentro do imóvel. Durante realização de busca domiciliar, foi localizado no interior do imóvel, na presença da genitora do infrator e das testemunhas, os materiais relacionados em campo próprio, os quais foram apreendidos. Questionado, o menor assumiu a propriedade do material entorpecente. O infrator é conhecido no meio policial por diversas denúncias de tráfico de drogas, sendo reincidente na mercância de drogas no local. Foi apurado que o menor tem ameaçado desafetos a moradores do bairro que ousem denunciar suas ações. Diante do exposto, o menor infrator foi apreendido juntamente aos materiais arrecadados, os quais foram conduzidos à delegacia de polícia para a adoção das medidas pertinentes. O infrator foi conduzido, acompanhado por sua mãe. E um roubo a mão armado ocorreu em um prédio comercial em Santana do Paraíso, na rua de Adema, no bairro Cidade Nova, no início da tarde passada. Segundo informações, o autor adentrou a uma loja do ramo de refrigerações, armado com um revólver calibre .38. Ameaçou gravemente várias vítimas e roubou dois celulares, fugindo do local e imediatamente foi perseguido pelas vítimas. Durante a fuga, o autor do crime, Jean Lucas da Rocha Silva, 24 anos, invadiu várias residências e se refugiou em um apartamento nas proximidades. No local, os militares que foram acionados realizaram um cerco no quarteirão e as equipes se posicionaram estrategicamente para evitar a fuga de Jean. E foi realizado o adentramento tático ao local, logrando êxito na prisão do assaltante, que se encontrava escondido sobre um guarda-roupas. A arma utilizada no roubo foi localizada, bem como os dois aparelhos celulares roubados das vítimas. Autor preso e conduzido à delegacia de polícia, junto com os produtos roubados. E um homem preso por militares que realizou um roubo à mão armada a um prédio comercial em Santana do Paraíso, no bairro Cidade Nova, na tarde passada, ameaçou um policial militar de plantão na delegacia de Patinga, onde ele se encontra preso. O repórter Jota Passos trouxe mais detalhes deste fato. A participação do terceiro sargento, Admilson, ele que compareceu a DEPOL na noite de ontem para a elaboração de um boletim de ocorrência, ameaça de um detento a um dos policiais. E é ele, o sargento Admilson, quem está comigo para nos passar mais detalhes desta ocorrência. É, assumiu o serviço agora o cabo Magno Aurelo, pediu um apoio aqui na delegacia, que segundo ele, um detento aí que foi preso por roubo, chegou aí meio alterado, meio nervoso, ele foi advertir o preso aí, quanto ao comportamento aqui dentro. Aí o preso foi e desferiu ele ameaças verbais, né, falando que quando sair daqui vai pegar ele, vai matar ele, vai atirar nele, que se trombar com ele aí na rua aí vai tirar a vida dele, vai dar tiro nele. Mediante esta situação, o trâmite normal é elaborar um novo boletim de ocorrência para resguardar de qualquer tentativa no futuro. Realmente, já foi feito o rédice dele de roubo e agora nós vamos fazer mais um rédice aí de ameaça verbal, porque ameaça verbal orienta aí todo mundo fazer a ocorrência aí para ficar resguardado, porque se futuramente vier a acontecer alguma coisa aí já estão registros aí para fazer a apuração. E esse cidadão, qual é o nome dele, o acusado aí, o sargento de Milso, até porque ele teve estado detido por este roubo lá no Parque Caravelas e ele inclusive colocou a arma na cabeça de uma das vítimas, uma menor, filha do proprietário da empresa lá. É, o nome dele é Jean Lucas da Rocha Silva. Quem mais compareceu na Depol, que faz parte da equipe do sargento de Milso? Compareceu o sargento de Milso, Cabo Romero, Vita e Leonilson. Repórter Sandra Serafim. Obrigado. 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 Obrigado.